Hoje você vai aprender, hoje eu provo pra você que a Disney é campeã em mensagens subliminares E se você acha que eu estou exagerando, você vai perceber que nós estamos carregados de mensagens subliminares aqui É anjo cair, é roloanf, é terra paralapro urbana, é o processo de hibridização de animais, duidismo, seitas secretas, transmutações O filme inteiro com mensagens subliminares, uso de cristais como fonte energética E aí eu falo pra você, um filme desse é pra criança? Claro que não, né? Mas tudo bem, deixa isso pra lá Você tem que entender que o criador da Disney, o Walt Disney, ele era o cultista pesado Abaixo apenas de Jorister Kroger O cara era estudioso acirrado no cultismo, tá? Walt Disney, tanto é que ele teve tanto medo da morte, do julgamento de Deus Que ele entrou numa câmera de criogenação, uma câmera que faz resfriamento humano E congela o corpo, não me pergunto como é que eles fazem isso, não faço ideia Mas eles congelam o corpo pra descongelar no futuro Então o cara, ele tem a premissa que ele quer ser descongelado no futuro Pra quê? Pra que ele não venha enfrentar o julgamento de Deus e viva eternamente nesse plano carnal aqui Que é o que é a intenção do cara, é o que tudo parece, é isso, tá? Eu praticamente falando, tô doido pra ir embora daqui, né? Mas cada um tem a sua missão E eu quero fazer minha missão E, ó, estar na presença de Jesus Cristo Esse mundo aqui não tem um apreço a esse mundo, tá? Então vamos continuar Bom, eu falei sobre o filme Eu pincelei algumas informações pra vocês, tá? Se vocês quiserem ver esses pincelamentos Falar no primeiro vídeo que eu fiz sobre esse vídeo Sobre o filme Na Lévela 2, tá? Origem do Mal Se não me falam agora o nome é esse Dona do Mal, tá? É Origem do Mal, Dona do Mal Eles vão mudando o nome Olha só No vídeo passado, tá? A gente chegou no final nessa parte aqui A Malévela, ela, né? Ela toma um tiro dessa mulher aqui De uma bala de ferro Ela cai no oceano, ok? Aí desce uma nuvem Desce um anjo no oceano Vai lá, resgata a Malévela Leva a Malévela pro céu E, kabum! Mais oceano no céu Ou seja, ela cai no oceano, tá? Um anjo busca ela no oceano Leva ela pro céu E, de repente, oceanos nos céus Que delícia, né? Condizente com o livro de Enoque E outros iniciados de seita aí Então vamos dar procedência e continuação Nessa história aqui, tá? Bom, continuando Nós temos aqui o que seria, tá? As asas de os anjos Que são acopladas na coluna vertebral da pessoa No corpo humano aqui, tá? E você tem lá a Angelina Jolie Se passando por uma anja Não existe anjo no feminino, tá? Anjo não é feminino Anjo é masculino, tá? Muitos dizem que anjo não tem sexo Mas anjo tem sexo, tá? Masculino, ok? Deus criou Eva Uma nova criação Os seres humanos não são seres parecidos com os anjos, tá? Em teoria, os humanos não deveriam ter asas Em teoria, os seres humanos deveriam ser espécies totalmente diferentes dos anjos, tá? Ah, mas os anjos podem voar Eles têm uma altura muito grande, não sei o que, tal, tal Beleza, mas os seres humanos não eram feitos com asas, tá? Se eles voavam ou não, não faço ideia Creio que sim Mas não com asas, tá? Então os anjos têm essa asa E muitas vezes referências a chifres, tá? Aí, por exemplo, ela é resgatada por aquele cara Vai para uma fortaleza no céu E sempre é no abismo que tem alguma civilização Então ela desce profundamente no abismo Para encontrar uma civilização Aí, no meio do nada O filme já é puramente ocultista, o filme No meio do nada, o símbolo da mão chifrada, né? Olha lá, que delícia E aí nós temos um anjo Rebelde Que quer fazer guerra com os humanos Eu acho que eu já vi essa história da Bíblia No Apocalipse, não? Uma história na Apocalipse, da Bíblia, né? Então, olha só O anjo, né? Que quer fazer guerra com os seres humanos E aí nós temos esses anjos aqui Meio estranhos, né? Pô, mas pera aí, cara Mas esses anjos estão meio estranhos Estão meio sujos Meio... Cheio de cicatrizes Eles estão com as asas mais escuras O que aconteceu com esses anjos? Não me parece que esses anjos batalharam No céu, perderam a guerra e caíram aqui, não? Porque, olha só Eles foram destituídos da glória de Deus Então eles não podem brilhar aos céus Como eles brilhavam no passado, tá? E também, além de destituir da glória de Deus Os anjos estão manchados Pela marca do pecado Porque eles tiveram desobedientes a Deus, né? Então é mais ou menos A retratação dos anjos caídos aqui E eles querem fazer guerra com os seres humanos, né? E aí eu falo É o meu ocultismo do filme, né? Os humanos usam o ferro contra nós há séculos O que é o ferro? Toda vez que você vê na Bíblia ferro ou ferreiro Tem a ver com tecnologia, tá? Falou de ferro, ferreiro tem a ver com tecnologia na Bíblia Não é só um cara com a bigorna lá Não é isso, cara Ferro, ferreiro são tecnologias Tanto é que fala que Deus mesmo fez o firmamento da Terra Com as suas artes de ferro Então você vê que não é ferro É tecnologia, tá? Então, cara Os humanos usam o ferro contra nós há séculos Não é ferro, é tecnologia E é prata Me parece que é prata Que é o ponto fraco deles, tá? Isso porque Eu já mostrei aqui no vídeo passado Que o Vaticano enviou maletas Para matar moços com balas de prata Não me pergunte É o Vaticano E aí, olha só Os homens usam o ferro contra esses seres há séculos, né? Aí fala Estamos quase extintos São bonzinhos, né? São bonzinhos Eu fiz um vídeo aqui Falando sobre as minas de diamante e de ouro Que tiveram exploração da era pré-diluviana Eles devastaram o nosso planeta Pegando riquezas, sutilejos para eles Tá? Pelo propósito Ou da vaidade Mas eu não acho que é isso Mas simplesmente pelo propósito tecnológico Como eu disse aqui O diamante Ele consegue armazenar informação Transmitir informação Ele consegue ser usado como internet O diamante pode ser usado para muita coisa O ser humano que não consegue entender Como que ele funciona direito Tá? Mas o diamante ele é usado É um dos cristais mais poderosos que tem Então assim Os caras vão lá Devastam o nosso planeta Fazem um processo de mutação do nosso corpo É igual eu falo Era pré-diluviana O ser humano tinha uma estatura Após a era pré-diluviana O ser humano tinha outra estatura E foi só decaindo Decaindo, decaindo Então assim Tem coisas que não condizem Aí vamos lá Estamos quase extintos por causa disso Fizeram espadas escuras E levaram o subsolo Então o anjo Olha que coisa louca O anjo Esses anjos aqui Tá? Esses anjos aqui Estão reclamando Porque agora Eles são obrigados A viver no subsolo da Terra Cara Sério Olha Vamos lá Etdorta Vamos lá Júlio Verne Viaja à Terra Oca Nós temos O homem da Ante Burns Com o Viaja ao Centro da Terra Com o cara mais condecorado Às vezes americano E todos eles falando Que existem habitantes Élficos Parecido com élficos Que vivem no subsolo da Terra Sério Todos eles falando a mesma coisa Você não acha que alguém Pegou a informaçãozinha E introduziu no filme? Não Então vamos dar concedência Os humanos Olha só Fizemos disparos E nos levaram ao subsolo Os humanos Nos acharão E não pararão Então eles tem medo De sermos humanos Não temos como vencer Aí o cara fala Isso está errado Esse cara aqui quer batalhar Com os seres humanos De tudo quanto é jeito E no final Toma um pau Toma um pau Então o que acontece Os anjos Eles têm uma rivalidade Com os seres humanos O ser humano É uma criação de Deus Que é uma criação nova Comparada com os anjos Os anjos vieram antes Da criação humana Ok Só que a criação humana É feita a imagem Semelhança de Deus Mais semelhança de Deus O ser humano Que nós estamos Nesse plano Carnal Aqui Deus Na sua graça E misericórdia Ele permite Que você Sendo pecador E imperfeito Busque a glória A virtude de Deus E alcance a salvação Basta que você Dobre seus juros Às vezes Jesus Cristo Se arrependa verdadeiramente De seus pecados Que você será salvo Os anjos Que viveram em glória Na presença de Deus Que eram irrepreensíveis Eu não posso afirmar Mas eu creio Que eles foram condenados E eles estão apavorados Porque vai chegar O dia do julgamento E além disso Eles têm tanto ódio Da raça humana Que eles querem Destruir a criação De Deus É o que parece É o que parece Se existe outra versão Aí eu não sei Mas é o que parece Tá E aí os caras Têm medo dos seres humanos Isso explica O processo de Dibilização humana Que vem sendo feito Há muito tempo Tá De forma sutil E que vai Degenerando Os seres humanos Olha Só você ver Em 1942 Nós tivemos aí Homens vindouros Que batalharam Pela liberdade Do país Nós estamos falando A G2 Homens que batalharam Homens que comiam Batata Cebola No meio da floresta E guerreavam Para ter liberdade E no ano 2021 Nós temos o que O cara encosta a mãozinha Machuquei Machuquei Encostaram em mim Vou fazer testão No Facebook Preciso de atenção Né Isso não é Isso não é isso É E aí Qual vai ser Então você vê Que os seres humanos Que viveram Há mais ou menos Um século atrás Os caras eram valentes Meu Os caras Brotassem Brotassem anjo lá Os caras ali atrás Agora hoje em dia Não Hoje em dia Você está andando na rua Encostou Ai E aí não acredito Que você encostou em mim Pois é Então essa é a diferença É por isso que eu falo Deve ter um lózinho Nessa água Deve ter alguma coisa acontecendo Para o ser humano Da década de 42 Da G2 Ser um homem forte Um roso E para 2020 Ser um moleque Mimado Não faço ideia E não parece que é só criação Não Tem alguma coisa por trás Isso aí Ele fala Aí o Esse cara fala Com a maléfica Deixe mostrar Quem nós somos Só que aí Quando ele fala Deixe mostrar Quem nós somos Ele se imboca No buraco Mais buraco E aí Todos eles saem Debaixo do subsolo Da terra Pois é Debaixo do subsolo Da terra Somos os seres Das trevas Que delícia Eles deixam mostrar Que nós somos Somos os seres Da treva Descendo por buracos E nós temos Culturas inteiras No mundo inteiro Falando de Seres que vivem Debaixo da terra Jesus Cristo Disse isso Olha só Ao nome de Jesus Se dobra Todo o joelho Do que está no céu Do que está na terra E do que está Abaixo da terra Pera aí meu irmão Dobrar o joelho Quem? Quem está morando Debaixo da terra? Pois é Adivinha Então assim Se dobra todo o joelho Escondidos aqui Longe da humanidade Porque eles vivem Em cavernas Por que esses seres Vivem em cavernas? Já parou Pensar nisso? Por que? O que leva esses seres A quererem viver Em cavernas? Acontece o processo De Do dilúvio Antigo Na era Prediloviana Onde Deus Travou a guerra Acirrada com os anjos Tivemos uma guerra Plasmática Inclusive O princípio Me mostra Como ela aconteceu E todos esses seres Foram varridos Da terra E os poucos Que sobraram Pegaram refúgio Nas cavernas E aí Eles conseguiram Transformar a caverna Num local De refúgio deles Mas com as condições Necessárias Para eles Sobreviver Deus Colocou na superfície Da terra Uma grande densidade Fazendo com Que esses seres Não conseguissem Voar tão bem E o ar Ficou bem mais Rarefeito Do que no passado Então o que aconteceu? O nosso ecossistema Ficou Insalubre Para esses seres Eles não conseguem Vim para cá No formato deles Original Por isso que Em cultura maya Asteca-inca Você tem os antigos Astronautas Seres reptilianos De capacete Olha que delícia Reptiliano de capacete É porque Simplesmente Eles não conseguem Coexistir No nosso habitat Natural Porque Deus Foi lá e varreu Eles daqui Para que eles Não pudessem Nem mais existir Aí Eles ficaram Vivendo no subsórdio Como refúgio deles E eles não podiam Podiam Se reerguer Para os céus Novamente Aí Eles também Passaram No processo de hibridização Onde mudaram O corpo deles Para conseguir Subir as superfícies Isso eu não falo Para vocês No próximo vídeo Mas Eu até falei Para vocês O processo de hibridização Que é falado No filme Eles fazem Hibridização Dos seres No filme também Bom Dando procedência A esse filme Vamos continuar Ó Escondidos da humanidade Aí De repente Aqui só Nós temos um buraco E uma biodiversidade Imensa Ali embaixo Exatamente A descrição Dominante Burns Aí mostra A biodiversidade Hírica Que eles estão Vivendo no subsolo Na terra Algumas gerações Atrás Nossa espécie Pagada pelo mundo Todo Pois é Será que não tem Mensagem sobre Menar nesse filme? Então olha Para você ver Agora Nosso único refúgio É aqui Por isso Que eu falo Para você Pensa comigo Antártida Olha só Antártida É um lugar Que só tem gelo Gelo e pinguim Vamos ser realistas Urso polar Gelo e pinguim Vamos colocar Existe alguma necessidade De um tratado Nas Antártidas Inclusive foi assinado Na guerra Pela Rússia E Estados Unidos Existe alguma necessidade De todos os países Criarem restrições Impossibilitando o ser humano De chegar nem perto Da Antártida Mas tem o que lá? Pinguim? É Precisa ver Então tem alguma coisa Por trás E o que tudo parece É lá que tem As entradas Para rolar um outro Não posso afirmar Mas é o que está aparecendo Tá? Aí fala que é refúgio deles Nessa caverna É refúgio deles E volta para o cara Que faz o processo De hibridização Então assim Eu até comentei Sobre esse processo De hibridização aqui Vou falar brevemente Eles encontraram Uma caverna Uma masmorra Quando eles estavam Reformando Um orfanato Que era um castelo antigo Lá na Europa Lá na Europa Tá cheio de castelo Aí tinha um orfanato antigo Que foram fazer uma reforma Descobriram Uma parede Oca Quebraram a parede Tinha uma masmorra E nessa masmorra Tinham Muita coisa lá Muita coisa Inclusive Isso aqui É uma das Cinco mil Itens secretos Que foi descoberto Nessa masmorra E o que parece Aqui são fadas Então eles revelaram Meia doze De coisas Que foram descobertas Nessa masmorra E as outras Cinco mil novecentos Noventa e quatro Ficaram com ele A gente só recebe Poeira E aí vamos dar procedência Aqui pra gente Poder continuar Bom Falando disso Aí mostra a fênix Nossa o que é a fênix Dizem que os seres Das trevas Começaram com ela Isso tem a ver Com limite Eu vou falar daqui a pouquinho Mas o que é fênix É uma ave gigante Parecendo um dragão Que ressurge Das cinzas Por que ressurge Das cinzas Porque é assim Que o adversário Quer ressurgir Ele quer cantar Vitória em cima de Deus Aí fala Que dizem Que os seres Das trevas Começaram com ela Tem aquela história Louca Que Lúcifer Coabitou com ela E deu origem A reptilianos Mas pelo amor de Deus Não tem nada a ver Com isso Isso aqui tem a ver Com limite Por que limite Porque simplesmente Ela é filha Ou neta de Caim Você tem o livro De Azar A Caverna dos Tesouros O Evangelho De Adão e Eva Que não foi escrito Adão e Eva Foi inspirado São apócrifos Não são verdadeiros Não tem o selo De verdadeiro ali Mas esses livros Falam que Lilith Era a filha de Caim E ao que parece Ela teve Algum tipo De relacionamento Com Lúcifer Não sei se foi amoroso Não Mas o que parece Que foi Que ela colaborou Com esse processo De hibridização humana É o que parece Assim Não tem nem livro Que explique isso É aquilo que eu venho Falando pra vocês Nós não conseguimos Imaginar Aquilo que Nós não aprendemos Não nos foi ensinado Nós nunca presenciamos Ouvimos Só dá pra imaginar O que uma hora Nos ensinaram A gente vivenciou Então como existe A história de Lilith Que é neta de Caim Mas alguma coisa Aconteceu lá atrás Terrível com ela Não fazemos nem ideia Só dá pra imaginar O que a gente conhece Aí fala Nas suas mãos Você tem o poder Da vida e da morte Aí eles colocam Na cabeça Que anjos Têm o poder De vida ou morte Então os anjos Têm o poder De matar e viver Claro que não Claro que não Quem manda É Jesus Cristo Agora se Cristo Permite que algo ruim Aconteça Tem um propósito Vamos lá Mas o maior poder Da natureza É o poder Da verdadeira transformação Não é amor e carinho Que tá falando aqui não Porque ela se transformou Em um dragão Sem brincadeira Ela se transformou Em um dragão Então assim O filme Ele tá carregado De mensagens Subliminares Mostra flores E coisas que foram Encontradas Em teoria Atlantis Hollow Earth E contém a essência Delas E não usá-las Será quando atacá-los Então o cara Vai defendendo a hipótese De atacar primeiro Porque se ele não atacar Eles serão atacados O Homem Antiburn Que viajou Para Hollow Earth O Homem Antiburn Ele relata Que esses seres São seres evoluídos São seres De magnífica tecnologia E que são seres Que querem ajudar Os seres humanos A dar o próximo passo E isso é relatado No livro Em viagem Ao centro da terra De Homem Antiburn Esse livro Só foi ao ar Depois que ele morreu Aí Depois disso Foi um livro Que ele ficou Quinze dias No centro da terra Mas o livro Só relata A entrava E a saída dele Daquela cidade Não conta o restante Que aconteceu Depois disso O Homem Antiburn Ele repassou o conhecimento Para o exército E estava em pauta No congresso Se eles iriam Ou não Bombardear Com bombas atômicas A Antártida Irmão Para que? Bombardear Pinguim Então assim Em 1952 Em Washington Na Casa Branca Estava lá Uma pauta Se eles iriam Ou não Bombardear A Antártida Então Ao que tudo parece O relato Do Homem Antiburn Não foi boa coisa Sobre esses seres E aí Eles queriam Bombardear Estava em pauta Se bombardeavam Com bombas atômicas Ou não E nesse dia Aconteceu O maior incidente De ovnis Do planeta Sério Chamado UFO Incident Que é Basicamente Quando as naves Elas ficaram Em cima Da Casa Branca As naves voadoras Ficavam em cima Da Casa Branca Em cima Da Casa dos Generais De todo tipo De político Influenciador Elas ficaram Em cima Da Casa De cada um deles Em cima Da Casa Branca Existem relatos Que uma nave Pousou Alguém Ou algum ser Saiu de lá Conversou Com esses caras Depois essas naves Voltaram E foram embora E aí Graças a isso Aconteceu um tratado Das Antártidas Que nenhum País Eles podem Querer explorar Ou visitar A Antártida Ser um conceito De todos os países E aí Acabou acontecendo Esse tratado Inclusive Estados Unidos E o Russo Estavam guerreando Eles pararam a guerra Para fazer o tratado Para assinar E voltaram para a guerra Ao nível de importância Então você vê Então você vê que alguma coisa Aconteceu E eles estão lá E me parece Que não são boa coisa Que está lá Aí eu falo E os seres Das trevas Resurgirão Então os caras Querem voltar Para cá E serem como Eles eram deuses No passado Vamos continuar Aí tem a fortaleza De não sei do que De cristal Que é isso aqui Mas a Malévra Está olhando Para o horizonte Só que Esse mar aqui Não é um mar Na terra É aquilo que eu te falei Ela caiu no oceano Alguém a levou Lá para cima Depois lá em cima Tem o oceano E ela está nesse oceano Aí Não é na terra Bom Dando procedência Me parece Que ela sai dali Ela vai Acolher Alguma coisa ali E aí Tem o processo De hibridização Dos seres humanos Aí me parece Que esse cara aqui Que na verdade É um duende Ele está fazendo Um estudo De hibridização Com fadas E me parece Que ele descobriu Uma substância Que quando joga Nessa fada aqui Ela simplesmente Vira pó Vou mostrar para vocês Daqui a pouquinho Olha só Ele chegou aqui Tinha essa fada aqui Olha só Essa coisa estranha Aí ele jogou Essa essência aqui E esse ser Que era mágico Virou apenas Uma plantinha Me parece Que é isso Aí Retratam sobre isso Aí tem Os rituais De druidismo Que eles mostram lá Que é entregando Um galho A outro Tem os anjos Caindo dos céus E né Esses seres híbridos Que eu te falei Druidismo Fadas Toda essa loucura Que é de ponto De fato De fato Teve alguma origem Verídica Em algum momento Da história Ou pelo processo De hibridização Ou porque na era Pretoviana Esses animais Tinham mais conhecimento Do que hoje Não faço ideia Alguma coisa É um elo perdido Na história Tá E você vê O tamanho Desses seres Se esses caras São considerados Com 1,80m Esse ser Deve ter Mais ou menos Uns 4m de altura Tá Aí tem as flores Solos de nascença Que eu falei No vídeo 1 E nós temos aqui Simplesmente Esse anjo Que recebeu Que no lugar Da valévola Que ela foi apanhada Aqui E caíram Ele se colocou No lugar dela Para poder sobreviver E aí nós temos Esses anjos Inclusive Esses anjos Eles tem chifres E os anjos Que tem chifres São os querubins Inclusive Os querubins Tem 4 cabeças Touro Ser humano Águia E leão E o touro Tem chifres Então eles estão Retratando aqui Os querubins caídos Então essa é a segunda Parte do Filme Malévola Que eu acho Extremamente interessante Para trazer para vocês E aí por exemplo Eles estão usando Um processo Vou até falar isso Para vocês Um processo de cura Que eles estão fazendo Com esse cara Mas eles não conseguem Curar Não conseguem curar Mas eles estão usando Um processo de cura Que é as conexões Das raízes Das árvores ancestrais É difícil de explicar Isso aqui Sem você ter assistido Avatar Porque as árvores Do passado Que eram feitas De silício E depois viraram Montanhas de pedra Petrificação Montanhas de pedra Que você vê hoje Essas árvores Elas tinham Interconexões No mundo inteiro E o pessoal Usava elas Para alimentar E repassar conhecimento E é basicamente O que eles estavam fazendo Usando recursos De idolização A história de anjo John Carter John Carter Malévola Tem que saber Por exemplo Para caçar Vai demorar Mas você vai Se você persistir Você vai aprender E vai fazer acontecer Então eu falei Sobre isso aqui Teve um aluno meu Que pegou isso aqui Ele mandou uma mensagem Para mim Ele falou Seu cara Estou interessado Em fazer Essas máscaras De sublimação Aí ele perguntou O tecido que eu usava Perguntou a temperatura O tempo Perguntou tudo Eu passei a descrição Que eu trago para ele Ele fez exatamente Essa máscara aqui Exatamente Essa máscara aqui Exatamente Essa máscara aqui O cara Em um dia Um dia 600 reais Por que? De lucro Que ele vendeu Por que? Uma máscara dessa Ah Lá vai o cara Porque eles dizem Que compra essa máscara Por 5 reais Lá na feira Riff Na feira chinesa Vai Compra Todo O brasileiro É o único ser Que tenta Menosprezar A própria espécie Nunca esqueça O que eu vou dizer O brasileiro É o único ser Que tenta Menosprezar A própria espécie Então o que acontece Deixa esses otários Pensarem nisso aí Essa máscara aqui Por exemplo Ela gasta mais ou menos Uns 3 reais Para ser fabricada Você vende ela Mais ou menos É a 25 30 reais Depende da região Mas o mais barato No mercado Escute bem No mercado livre A mais barata Sem frete grátis Está a 20 reais Então o que acontece Se você vende isso aqui No metrô Algum lugar Cara Você gastou 3 reais Suponha aí que você Coloca o custo Para você ir no local O custo final Deu 5 reais Você vendeu isso aqui Por 20 ou 25 reais Sério Se você vender 40 máscaras dessas Pegar 8 horas da manhã Sair 8 horas da noite Sério Você consegue vender Não é difícil Vender isso aqui Você simplesmente Se você vender 40 dessa 600 700 reais 40 vezes 25 É quanto Faz as contas aí 25 vezes 10 250 Dá mil reais Mas os custos Tal que você teve É uns dos 200 800 reais Não vou colocar 40 Vamos colocar 30 30 Vender 30 máscaras Em 12 horas De 8 horas da manhã 8 horas da noite Será que você consegue Vender na porta do metrô 30 Só 30 Você ganharia Por volta De 600 700 reais Pois é Aí fala Estou louco Aí eu falo Meu irmão Se você vende Se você vende 30 máscaras por dia Durante 20 dias 600 reais por dia Vezes 20 Dá quanto? 600 vezes 10 6 mil Mais 10 Mais 6 mil 12 mil 12 mil reais Mais que engenheiro Mais que advogado Mais que indentivo E sem precisar de formação Sem precisar de não Aí eu falo Empreendedorismo Meu irmão É liberdade Sabe Você foi acostumado A viver com migalhas A verdade é essa Você chega na escola Está lá no segundo Terceiro ano Está lá o professor Maconheiro De geografia Porque sempre tem um Aí fica falando assim Irmão Você tem que fazer faculdade Fazer faculdade Você não pode ser Esse cara que você é da vida Aí todo mundo te ensina Que você tem que fazer faculdade Vou estudar para o Enem Fazer faculdade Que delícia Tem que fazer faculdade Aí você ingressa na faculdade Pagando 1.500 reais de matrícula Para você formar E trabalhar como analista Ganhando 2.000 reais 2.500 reais Não importa se é dinheiro Não tem emprego Para todo mundo E aí simplesmente Chega um cara Como eu falo Que trabalha no semáforo E ganha 8 vezes mais que você 6 vezes mais que você Porque simplesmente Ele não é como o gado Que escolhe o destino do gado Entendeu? Então é isso que eu quero Que você entenda Tá? Para quem for de Belo Horizonte Eu tive um contato Com uma mulher Que foi bem Bem assim Intrigante Tá? Eu estava fazendo uma obra De caridade em Belo Horizonte E aí aconteceu o seguinte Tem muito tempo Tá? E aconteceu o seguinte Eu descobri uma mulher Que vendia Bujigangas chinesas No semáforo Lá do Iapoque Uma mulher Não sei se ela está lá Ainda hoje não E aí eu fico vendo Pô, a mulher está vendendo Bujigangas chinesas No semáforo Isso na época Eu não era empreendedor Na época bem assim Eu era mais jovem Tem mais de 10 anos E aí A mulher vendendo Bujigangas no semáforo Lá de Belo Horizonte Lá perto do Iapoque E eu olhando assim Meu irmão Que vida Medíocre Dessa mulher Vendendo o semáforo Eu nunca farei isso Na minha vida Não sei o que e tal E nessa época Eu já estava Começando a trabalhar Estava fazendo o curso De autocargo Do Marcelo Fortado Para projetos Elétricos e civis E eu olhando aquilo ali Falei Meu, não é possível E curiosamente Fui fazer obra de caridade ali Aí eu perguntei Sobre essa mulher Para os caras que estavam lá Falei Meu irmão Você estava falando mal Dessa mulher aí? Essa mulher tem duas casas Uma tem três andares A outra tem dois A mulher é só Só vendendo aqui Ela construiu duas casas E ela aluga uma E vive na outra Ela está com três andares Aí você imagina Você acha que a pessoa Está medíocre E não se amar Está ganhando bem mais Do que você Essa é a experiência Que eu quero passar para vocês Por isso eu removo As amarras do sistema Tá bom? Mas é isso Então nós falamos Sobre a segunda parte Do filme Maléfica Vai ter a terceira parte A continuação Sobre esses anjos caídos Eu espero que você Acompanhe esse projeto Comigo por aqui no Youtube Ou se tiver Conte a grana Por lá também Tá bom? Vou ficando aqui Eu sou o Humberto Volts Forte abraço E aí Eu sou o Humberto Volts